Olha a saída errada do Diego Ivo, Wellington Paulista, pro Alisson bateu! Gol do Cruzeiro! O Alisson faz a festa do torcedor do Cruzeiro aqui na Ilha do Retiro. Uma falha do Diego Ivo na saída de bola, o Cruzeiro foi rápido, Wellington Paulista, pra Alisson, ele bateu, a bola passou por entre as pernas do Saulo e morreu lá dentro. É o primeiro do jogo, o Cruzeiro sai na frente aqui na Ilha do Retiro, um Cruzeiro, zero esporte, Eris Santos. Não se pode tirar o mérito do gol do Cruzeiro na execução bem feita aí do Alisson. Agora, o erro do Diego Ivo foi imperdoável, né?